Rex, todo mundo subiu, sua irmã subiu, você não conseguiu, meu filho? Você tá chorando, né? Sua irmã aqui, ó. Ô, do... O que é que foi, Rex? Ô, do... O Nini tá chorando, ô, do... É, você não quer pegar a roda com seu irmão, não, né? O que é que foi? Você não quer pegar a roda com seu irmão, não. O que é que foi? Você tá solando, Rex? Você quer subir, não tá conseguindo, não? Ó, até sua irmã tá conseguindo subir. E você não tá conseguindo? Ô, você tá gordinho demais, sim. Ô, do... Olha, carinha, gente. Ô, do... Tá chorando. Olha sua mãe aqui no meu colo, ó. Vem também pro colo do papai. Você quer a mamãe? Ah, você achou que a gente precisa subir, né? Sabe que você quer subir? Ô, tá gordinho demais, não tá conseguindo subir, não, gente. Ô, do... Ô, do... Não tá conseguindo. É a bolota. Ó a bolota, gente. Ô, do... Não tá conseguindo. Ô, do, gente. Sobe, bebê. O que é isso, gente? Chora, briga. Vamos ver se você vai subir, mangalinho. Sobe, mangalinho. Sobe, mangalinho. Sobe, rex. Sobe, rex, papai. Quem tá chorando, meu filho? Ô, do... Ô, do... Que foi, papai tá chorando. Sobe, bebê. Ô, do... Ô, do... Ô, do... Ô, do... Ô, do... O que é que aconteceu com o meu filho? Não consegue subir. Ah, subiu. Sua irmã subiu, ó. Sobe igual ela. Tenta, vai. Você vai conseguir. Vai, bebê. Ô, do... Não, não, gente. Não consegui, gente. Ô, gente. Tá salando porque eu não tô conseguindo subir, gente. Fala, todo mundo consegue e eu não consigo cuidar, lá. Magali, pra você não cair. Vem, papai, vem. Vem, papai. Vem, papai. Ela gosta de lamber a gente. Não, papai. Ai. 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 É gostosinho, a lamber a gente. É gostosinho. Quer lamber a gente, né, bebê? Quer só lamber, né, gente? Subiu. Subiu, gente. Consegui. Parabéns, ex. Subiu.